Fala galera, acabamos de pegar aqui a nossa traca, estamos levando ela agora lá para a lineira, 4x4, reduzida, agora pode ter lama, é isso aí, agora vamos começar as modificações, e nós vamos gravando e mostrando para vocês depois, olha o espaço dela, tem um teto solar, é isso aí, agora a rua, olha o Alasca, o mundo será nosso quintal, está feliz? Muito feliz, está realizado? Muito feliz, muito feliz mesmo! O que você faz assim? Não precisa, ele fala muito bom, você já? Confira o aplicativo aqui das músicas para a line share, é isso aí, a linha, buscamos, pesquisamos bastante por esse carro, não é? Nossa, demorou para passar viu, mas encontramos um bem conservado, um pouco rodado, e agora é isso aí, seja o que Deus quiser, que dê muita alegria para a gente! Muita sorte! Muito bom! É? É! Então? E tchau! Tchau! E? Tchau! Tchau!